Então, já que a gente está falando de trabalho, de oportunidades, através de idiomas, como é que vocês veem o mercado de trabalho em Portugal? Então, mercado de trabalho aqui, nós pegamos duas, vamos dizer assim, duas épocas. Nós chegamos aqui em novembro do ano passado. Vamos colocar assim, período de inverno e pandemia junto. Sim, nós não tivemos muita sorte. Então, assim, chegamos em novembro, já ia começar o inverno, estava tudo fechado em janeiro de 2021. Foi lockdown, fechou tudo, ninguém podia sair de casa. Então, assim, foi esse o nosso primeiro cenário em busca de trabalho em Portugal. E as oportunidades realmente são bem menores. São menores, tanto por ser inverno, que inverno não é o auge de oportunidades, quanto ser pandemia, né, lockdown, tudo fechado. Então, realmente, nós pegamos tudo muito paradinho, muito devagar, as vagas meio em gato pingado, às vezes, o que eles pediam, né, para as vagas muito mais acima, elevado, de conhecimento, idioma e tudo mais. É, deixar só claro, não necessariamente também vão ser todas as áreas, tá bom? Áreas que teve crescimento no período de pandemia, isso não só aqui em Portugal, como em toda a Europa, Brasil em si. Área de tecnologia foi uma que deu um boom, devido justamente a questão de todo mundo estar isolado, então foi investido muito na parte de meios digitais, tá bem? Sim, claro. São áreas mais especialistas, né, claro. Então, elas foram mais procuradas e surgiu mais vagas, mas realmente o mercado era lá embaixo, o número de vagas, se comparado com agora o verão, por exemplo, porque no verão já estava praticamente mais aberto aqui Portugal para esses países da Europa, né, então todo mundo estava vindo para cá. Então, como as empresas já estavam abertas, então realmente subiu o nível de, a quantidade de oportunidades, então foi para todos esses escalões, né, restauração, tecnologia, administrativo, fábrica, tudo, subiu, assim, disparada a quantidade de vagas que tem no verão. Também são vagas temporárias, por ser verão, que não vai durar ano, né, os contratos são realmente, assim, curto, de curto prazo, tanto que eles dizem que é termo certo, que é justamente que você vai trabalhar só no verão. Mas, assim, querendo ou não, se você quer ganhar o dinheiro, você entra no trabalho aqui e já ganha nome no mercado. E também, se você conseguir conquistar a confiança, você consegue ficar na empresa, então, assim, querendo ou não, as pessoas que vêm em altura de inverno, elas têm que ter essa noção que se elas não forem especialistas, não tem chuva de oportunidades para elas, comparado se elas vierem em época de verão, que como está precisando de gente por conta do fluxo de turismo, querendo ou não, vai sair contratando mesmo, porque precisa de mão de obra. Então, assim, as pessoas têm que ter essa noção de que realmente as estações funcionam muito forte aqui no mercado, sabe? Aqui em Portugal, o mercado de trabalho tem esse alto e baixo. Missou aqui, eu espero que você me diga que é um negócio aqui. Uau! E aí E aí é